Após seis dias sem aulas, por conta de um furto de cabos elétricos lá da escola estadual João Ponce de Arruda, na próxima segunda-feira os alunos vão voltar para as aulas. Então é o seguinte, você, meu amigo, minha amiga que tem filhos nessa escola, pode ficar tranquilo, tá bom? O Alfredo Neto está por lá, ele chega trazendo as informações para falar para a gente que uma equipe de manutenção está lá trabalhando e deve trabalhar pelas próximas horas para que na segunda-feira as aulas estejam normais para a molecadinha. É isso, meu querido Alfredo Neto. Isso mesmo, Fernando. Bom dia para você e a todos que nos acompanha. É a operação de guerra. Os trabalhadores da parte elétrica estão trabalhando desde ontem, trabalharam aí debaixo de chuva e estão trabalhando redobrado para poder conseguir entregar a fiação elétrica a pronto para segunda-feira os alunos voltarem a estudar. Isso é claro se tudo der certo conforme os produtos já foram adquiridos, os cabos elétricos de alta tensão para poder manter os ares condicionados e também a iluminação das salas de aula. Depois desse prejuízo dado por esses marginais que vêm causando transtornos entre as lagoas, em prédios públicos, indústrias, agora fica a esperança dos funcionários e também do Estado para conseguir colocar em dia o calendário escolar desses alunos. Aproximadamente R$ 70 mil foi o prejuízo estimado por conta desse furto de cabos elétricos. O Estado foi em um pregão de urgência adquirir esses produtos e colocar para pronto o serviço para os eletricistas fazerem o reparo e colocar o mais rápido possível a escola em condições de atender os alunos. Agora fica, além do prejuízo, também o sentimento de que um novo dia está começando para que os alunos aqui no Santa Rita possam ter a oportunidade de construir um futuro melhor após essa aula, aula de caráter, aonde uns buscam pela sabedoria e o conhecimento e outros utilizam da má fé e também de ações delituosas para tentar levar vantagem com o prejuízo dos outros. Fernando.